Nosso mundo não se move sem energia e a cada dia ela está custando cada vez mais. No Carioca Solar Energy, utilizamos os elementos naturais ao nosso favor. Aproveitamos a luz solar para reduzir em até 95% a sua conta de energia. Pagar caro pra quê? Seja livre, invista em energia solar e além de reduzir seus custos com energia, contribua para o meio ambiente. Hoje, oferecemos painéis solares com tecnologia de ponta, disponíveis tanto para sua residência como também para seu comércio. Os painéis geram energia durante o dia e os excedentes de geração são injetados na rede da concessionária, gerando créditos que podem ser usados em momento que não há geração, como à noite. Nosso serviço pós-venda estará sempre atento às suas necessidades, com uma equipe de suporte rápida e eficaz. Estamos localizados na Avenida Dr. Luiz Guimarães, 1163 Nova Iguaçu. Entre em contato conosco através do nosso número, site ou redes sociais e solicite um orçamento. Carioca Solar Energy Carioca Solar Energy Tchau, tchau.